A noite toda iluminada, a capital do Azerbaijão fica ainda mais bonita e, claro, cheia de atrativos. Principalmente para quem busca conhecer mais a fundo as tradições do país, como Álvaro Garneiro. Sou mesmo nosso aventureiro para encontrar um restaurante e museu que ainda hoje mantém um estilo de séculos atrás. Parece que a gente está dentro de um castelo, porque é tudo meio oval, cheio de arco, pedra, que é um edifício histórico de 1900 e foi adaptado para receber um restaurante, cheio de salas, de arco e sempre com uma cúpula em cima. Interessante. Para completar o cenário, um casal dança no espaço. Há o som de uma banda que toca os ritmos típicos do país. O instrumento principal se chama tar, uma espécie de violão que tem o formato do número oito, evocando o símbolo do infinito. É naquele lugar exótico que Álvaro vai experimentar um dos produtos mais famosos do Azerbaijão, o caviar. Você coloca um pouco de manteiga que está aqui, você coloca nesse pãozinho. Muito bom. Eu adoro colocar um limão no caviar, aqui eles não colocam. O caviar produzido nos países banhados pelo Mar Cáspio, como Azerbaijão, Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão e Irã, é um dos mais caros do mundo. Isso porque lá é um dos poucos lugares no mundo onde se pode encontrar o peixe esturjão. As ovas dele são colhidas para a produção do caviar. As ovas são mais finas, menores né, e tem um sabor mais forte. Tá muito bom esse, muito mesmo. A iguaria agora fica para trás. O dia seguinte vai ser cheio. A gente vai subir agora num carro 4x4 que está ali, para conhecer algo diferente. E vamos embora. Uma aventura boa. Cheguei aqui no Parque Nacional de Gobustan. Um parque como nenhum outro que você já viu. O Parque Nacional Gobustan fica no extremo sul de Baku, a capital do Azerbaijão. E é um dos lugares do país onde mais se pode avistar os vestígios das civilizações antigas. É um dos mais bem preservados do Azerbaijão. O parque é protegido porque está cheio de petroglifos pré-históricos. Isso prova que essa região foi uma das primeiras habitadas entre a Ásia e a Europa. Petroglifos são imagens talhadas nas pedras que registram o modo de vida de antigamente. E aqui um petroglifo dizendo que estávamos saindo para caçar. O barco, porque o marcáspio está aqui na frente. Aí tem um com flecha, outro com machadinho. Então isso aqui era a preparação de uma caçada. A guia conta que o lugar que mais reúne desenhos nas pedras era, muito antigamente, uma caverna. Mas o teto se partiu séculos atrás, depois de muitos terremotos. Eu perguntei como é que eles conseguiram fazer ali em cima. Ela falou que tem várias ideias, sugestões, mas não sabe. Uma delas está aqui, um em cima do outro. Uma figura aqui que tem uma pessoa, um em cima do outro. E o cara provavelmente fazendo o desenho lá. Ao todo, já foram contabilizados no parque 6 mil desenhos nas mil pedras espalhadas por Gobustan. Estima-se que os registros mais antigos datam de 40 mil anos atrás. Ali ao lado, a guia mostra para Álvaro buracos no chão que serviam antigamente como dispensa e fogão. Aqui eles cozinhavam. Eles colocavam a carne aqui, pedra em cima da carne e tocavam fogo. E aí cozinhava, o calor cozinhava a carne. Além de caçar, o povo antigo gostava de dançar. É o que sugerem alguns desenhos. Depois de tantos petroglifos dançantes, a gente pergunta como é que era a música naquela época. Eu vou mostrar para vocês aqui, então é o meu amigo. É uma pedra musical aqui do parque Gobustan. Essa pedra aqui está há pelo menos 10 mil anos aqui. E as pessoas que moravam aqui, que habitavam nessa área, eles usavam essa pedra, a música e o som, antes de eles irem caçar. Olha que barato! Ao bater diferentes tipos de pedra, surgem sons inusitados. E em alguns lugares, a batida fica mais alta. Incrível isso! A explicação é simples. A pedra é parcialmente oca. Ela foi formada há 10 mil anos por uma junção do clima do lugar com um solo cheio de gás. Por ali existem quatro pedras musicais. Eu desacreditava que você tocando a música aqui, antes de caçar, né, lançando, você teria uma caça abundante. Perto dali, outro fenômeno de deixar qualquer visitante de boca aberta. Os vulcões de lama. Olha isso! É um fenômeno que eu não conhecia. Olha o barulho! Está saindo um pouco de lama e é gelado. Então ela vai se dissolvendo, o gás vai procurando o seu lugar para escapar e leva essa lama junto. É incrível! Barulho! Opa! Olha lá! É gelada e cada três a dez segundos faz um barulho e sai essa lama. Os vulcões de lama estão associados com a alta produção de petróleo na região. O gás sobe, empurra a lama, ela vai achando o caminho, por isso que ela faz aquelas bolhas e vai saindo. Nem todos são pequenos. O Monte Boiukdash chega facilmente aos três metros de altura e foi formado depois de séculos de erupções de lama. A areia aqui vai ficando mais cinzenta, porque vai transbordando e a montanhazinha vai crescendo. A lama que sai com o gás é fria por causa da proximidade com a superfície da terra. Se viesse das profundezas, seria quente. Por ali acredita-se que a lama trata a pele e rejuvenesce. Por isso, muitos enchem garrafinhas do produto para aplicar em casa mesmo. Olha como é que o pessoal pega a lama e leva para casa. Essa é a fonte da juventude aqui do Azerbaijão. Um lugar isolado dos grandes centros urbanos do Azerbaijão. Com uma paisagem dominada pelo cinza, mas que já foi berço de civilizações antigas e até hoje tem um dos solos mais ricos do planeta.